Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem uma declaração incrível de Diego Tardelli, mas antes deixa aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo. A dica de hoje é pra você que já trabalhou de carteira assinada, que tem saldo do FGTS retido junto à Caixa Econômica Federal e tá precisando de uma grana extra. Entra em contato agora com a galera da Mais Ágil, eles vão antecipar esse dinheiro retido pra você, você vai receber em até 24 horas. O link pra entrar em contato tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora que eu já dei o recado, bora falar de Diego Tardelli, ídolo do Atlético, um dos maiores jogadores da história do Galo, que concedeu uma entrevista exclusiva pra rádio Itatiaia. Nessa entrevista ele abordou diversos temas, falou de muita coisa, mas dois pontos eu gostaria de destacar, dois pontos eu vou repercutir com vocês. O primeiro deles é quando ele explica por que não voltou para o Atlético em 2019, porque acabou indo para o time do Grêmio. Ele disse as seguintes palavras, abre aspas, Eu escolhi o Grêmio em 2019, porque a torcida do Galo ia esperar encontrar um Tardelli de 2009 e também de 2014. E eu não queria manchar a minha história no clube. O Atlético não estava bem e eu não poderia garantir toda essa responsabilidade. Essa foi uma declaração que caiu como um pouco de polêmica pra vários torcedores do Galo, porque a gente sabe muito bem que naquela época, era uma época que o Atlético precisava demais de ter um jogador como o Tardelli no clube. O Atlético passava por maus bocados, o Atlético passava por uma situação onde o Galo não tinha grandes jogadores, tinha ali alguns atletas experientes, mas o Atlético até lutou pra não cair naquele ano. Eu lembro muito bem. E o Tardelli sempre demonstrou amor, gratidão e carinho com os torcedores e sempre disse que quando voltasse para o futebol brasileiro, ele iria acabar voltando pro Galo. Mas a gente sabe que não foi só por causa disso. A questão financeira também pesou bastante. Naquele momento, o Atlético não podia bancar o salário do Tardelli, o Grêmio podia, ele acabou indo pra lá, não foi feliz, né, e ficou doido pra voltar pro Galo. Ele acabou voltando, mas na última passagem, as lesões acabaram atrapalhando o jogador. O Atlético estava mudando um pouco a filosofia, começou a montar grandes elenques e o Tardelli perdeu espaço até acabar saindo no final do Campeonato Mineiro. Agora, o que me chamou a atenção, né, em um segundo ponto dessa entrevista, que foi concedida para o Claudio Rezende, para o Henrique André lá da Rádio Itatiaia, foi quando o Tardelli disse que propôs à diretoria esse ano jogar de graça, sem receber salário e terminar a sua carreira, a sua aposentadoria, na inauguração da Arena MRV. Então, depois de ouvir isso do Tardelli, que garantiu que jogaria de graça no Atlético, propôs à diretoria se aposentar na inauguração da Arena MRV, você daria a última chance para o Tardelli? Você faria isso por esse ídolo da massa do Galo? Por esse grande jogador que conquistou diversos títulos, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Flórida Cup, o Tardelli dispensa comentários dos maiores artilheiros da história do Galo. Neto está querendo jogar de graça. Eu vou pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso. Eu confesso para você, sou muito mais o Tardelli no elenco do que o Fábio Gomes e até mesmo alguns outros jogadores, mas eu não vou entrar em polêmica. Mas a minha preocupação é a idade do Tardelli. É o Tardelli não conseguir entregar algo para o Atlético e acabar manchando a sua história. Mesmo com vários jogadores experientes no elenco, várias estrelas, se o Tardelli não arrumar nada, ele vai acabar deixando uma mancha. Nesse momento, a gente lembra do Tardelli com muito carinho, a gente lembra do Tardelli porque foi artilheiro, porque honrou o monte, as polêmicas ficaram no passado, todo mundo perdoou, pelo menos na minha opinião, eu já perdoei aquela história dele ter ido para o Grêmio depois de ter afirmado que a preferência era do Galo, mas agora que ele quer voltar, jogar de graça até a inauguração da Arena, você daria essa nova chance para ele? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esquece também de deixar o like no vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui, mas posso voltar a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. E aí Obrigado.